Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Leonardo Antônio. Hoje eu vou falar a respeito de 5 tipos de pontos diferentes aqui no Wilco Embroider Studio. Antes disso, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, curtir esse vídeo e acessar a nossa loja virtual www.leobordados.com.br E fazendo isso, você nos dá combustível para trazer um vídeo novo a cada semana. Certo que você já fez o combinado que comecemos nossa videoaula. Hoje eu vou falar a respeito desses pontos aqui que certamente você já deve ter utilizado, mas muitas vezes a gente sempre utiliza aqui o primeiro, o segundo, o ponto corrida de motivos. Pode ser que você já tenha utilizado, mas o ponto atrás, o pé de flor, ele sempre fica um pouquinho esquecido. Mas são super interessantes. Naturalmente para você habilitar esses pontos, então você vai vir neste ícone aqui. Vou abaixar um pouquinho aqui para a gente ter ideia. Vou pegar primeiro o ponto corrido. Ponto corrido, qual que é esse ponto? É basicamente esse mesmo ponto que você faz na máquina de costura. Ele só tem uma passada, tá? Ele não é diferente do ponto triplo. Esse aqui passa uma vez. Como se a sua máquina de costura estivesse fazendo uma costura tradicional. Ela só passa uma vez. Então é uma costura mais simples, né? O segundo ponto já é o irmão desse. É o ponto corrido triplo. Exatamente é o mesmo, porém ele já passa três vezes. Cada pedacinho desse aqui são três passadas. Então ele vai, volta, vai e volta de novo. E assim por diante. Vai fazendo esse movimento. E assim vai progredindo. Depois, tanto do corrido quanto do corrido triplo, eu vou mostrar para vocês que tem outros detalhes. Por exemplo, o corrido triplo pode passar até 15 vezes. Agora a gente tem o ponto corrida de motivo, que é exatamente pontos especiais. São pontos mais elaborados e que tem diversos pontos para você escolher. E muitos pontos mesmo. Já já também a gente chega lá nos parâmetros dele. A gente tem o ponto atrás, que é basicamente um corrido, mas ele está mais na diagonal. Então ele dá esse sentido de serrilhado. E temos também o ponto pé de flor, que é bem bacana. Ele é um pouco mais grossinho do que o ponto atrás. Então esses são os cinco pontos que a gente tem neste ícone aqui. Todos eles, igual eu disse, por exemplo, vou selecionar aqui, apertar a letra A. Vai abrir os parâmetros. Deixa eu só clicar aqui que vai ser mais fácil. Só cliquei aqui em propriedades. Vai abrir agora sim os parâmetros. E vocês vão ver que esses parâmetros tem condição de a gente alterar. O ponto corrido, basicamente, ele vai me permitir aumentar a largura dele. Colocar na largura que eu preciso. O comprimento variável, o mínimo e o intervalo. Aqui não dá para observar, mas certamente é intervalo da corda. Então tem todos esses parâmetros aqui que você pode alterar. Ele não tem basicamente muito sentido a não ser o tamanho do ponto. Já o ponto corrido triplo, que nos mesmos parâmetros tem sim. Você pode aumentar a quantidade, a largura, em verdade, o comprimento do ponto. E aqui é onde eu disse, ele pode passar de três vezes, a cinco, a sete, a nove, a onze, treze ou quinze passadas. Então cada ponto desse aqui ficaria em quinze super grosso, porque ele passaria quinze vezes, né? Então aqui dá para você fazer todo esse ajuste. Tem aqui o ponto especial, onde você escolhe ele aqui, que tem diversas oportunidades para você escolher. Vários e vários pontos, olha aqui. Então você pode escolher o que você precisar e tem todos os parâmetros. Tem também aqui o ponto atrás, onde você também aumenta o comprimento normalmente. E aqui nas batidas de movimentações é para você deixar ele um pouco mais reforçado, para ele passar cinco vezes. Olha ali que ele ficou até um pouquinho distorcido. Três vezes então é o ideal. E a mesma coisa para o ponto pé de flor. Ele tem tanto também a espessura, o espaçamento e é interessante aqui, o ângulo. Olha para você ver que legal, você consegue mexer no ângulo do ponto ali. Então é bem interessante. Vocês dão uma verificada aí no programa e vocês ir brincar com esses pontos para que você consiga evoluir e descobrir mais parâmetros de cada um. Essa foi a dica dessa semana, espero que você tenha gostado. Por falar em dica, eu vou deixar aqui meu canal, meu em verdade não canal, mas o meu perfil no Instagram. Que é o Correr para Superar. É um Instagram, poucas pessoas aqui no YouTube sabem, mas eu sou atleta de corrida de rua. Graças a Deus eu tenho um desempenho bom, eu estou muito bem ranqueado. E lá nesse Instagram eu sempre posto os meus treinos, posto as corridas, os pódios, tudo relativo à corrida. Portanto, se você gosta de corrida, se você gosta do esporte em geral, adiciona lá que eu tenho certeza você também vai tirar muito bom aproveito desse Instagram. Lá eu sempre posto então dicas sobre corridas e como evoluir e principalmente como subir no pódio, que é o mais importante. Graças a Deus e graças a dedicação, nos últimos anos eu tenho subido nos pódios de várias competições por todo o Brasil e assim me deixa muito alegre. Convido então para você estar lá conosco e acompanhar também o trabalho do técnico Leonardo, agora fora do ambiente profissional e agora nas corridas de rua. Meu nome é Leonardo Antônio e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.